O Orfeão existe desde 7 de julho de 1993 e a associação foi construída no ano seguinte. Constitui-se a associação e, até hoje, foi durante 24 anos e meio o presidente da direção. Entretanto, em 1996, salvo erro, em 1996, a comenda teve aqui um professor a dar tempos livres, um professor de música. Foi o professor Paulo Pires. Eu ia dar uns tempos livres e o meu filho era criança, tinha pai de 6 anos e aparece-me em casa a tocar flauta. E eu digo assim, epá, é bom. E agarrei, isto é o ideal, tantas crianças que a gente tem na nossa terra, a professora é uma escola de música. E falei com o Sr. Presidente da Câmara, na altura já o Sr. Professor Jorge Martins, e disse, ó Sr. Professor, eu estou com a ideia de fazer isto assim, preciso de apoios. Como é que vai ser? Morais trata e a gente ajuda. Na altura, falei com Inatel, falei com a Direção Regional da Cultura do Alentejo, em Évora, e conseguimos todo o equipamento, e não era tão pouco como isso, nos milhares largos de euros. Hoje, na altura, não discuto. Violas, cabequinhos, acordeãos, instrumentos de percussão, uma bateria. Primeiro começamos com o instrumental polifónico, o xilofónse. Começou a escola e venimos para aí. Em 1997, decidiu-se criar uma orquestra típica. A orquestra típica de encomenda durou 10 anos. Íamos buscar as crianças à escola, com 6, 7 anos, e durou até os miúdos atingirem os 18 anos. Depois, quando atingirem os 18 anos, uns para a faculdade, outros para trabalhos. Começaram a sair, a procura de trabalho, não sei o que mais, e a orquestra teve que acabar. Não tínhamos sustentabilidade. O Orfeão é que nunca acabou. O Orfeão nunca acabou. Tempo sempre uma atividade. Não, o Orfeão teve sempre uma atividade permanente. Nunca teve nenhuma pausa? Só na altura da pandemia. Esses dois anos foram interrompidos, o que, de certa maneira, aconteceu uma coisa muito importante, e que eu notei, e que me deixou bastante triste. Deixou muita gente abaixo. Porque o Orfeão tem gente com uma faixa etária bastante elevada, aos mais novos. Temos apenas uma menina, que tem 11 anos, que é a Mariana. Não, Mariana, não. A Maria Inês. A Maria Inês, que tem 11 anos, que anda aí com a avó. De resto, é tudo uma faixa etária para cima de... Fernanda, que idade tens tu? Pronto. A Fernanda é a mais nova. Daí para cima, o mais velho tem 89 anos. E esse senhor de 89 anos, os dois anos que teve parado, nota-se hoje que foi muito abaixo. E há mais pessoas que se notam. Andam no Orfeão, fazem o seu papel, mas nota-se que há uma grande quebra. Para mim, o Orfeão, para além de desenvolver a cultura da nossa terra, que é o único grupo que temos aqui, tem uma vertente social que para mim é muito mais importante, que é a reunião das pessoas. Todas as semanas, aqui para ensaiar, o convívio. Eu acho que isto é de uma importância fenomenal, para além da cultura. O Orfeão tem levado o nome da nossa terra longe. Corremos o país todo. Já estivemos várias vezes em Espanha, a Madeira e os Açores. Fomos convidados várias vezes para participar em Europíadas, uma vez em Inglaterra, outras vezes na Áustria, em vários países. Só que a nossa capacidade monetária é muito baixa. Nós somos uma associação sem fins lucrativos. Vivemos de subsídios e que não temos capacidade para fazer, porque uma viagem dessas, para tantos elementos, fica num balúrdio. Desde as viagens, depois lá, o alojamento e essas coisas todas, custa muito caro. Só mais uma coisa. O Estrela da Planície, desde o princípio, o Estrela da Planície, porquê? Tem a ver com um livro que está escrito, que eu acho que tenho lá uma cópia em casa, que foi escrito por um padre, por um padre que por aqui passou, e que achou que isto, deu-lhe o nome, o nome do livro é Estrela da Planície. E tem um verso, aí um verso que está aí no livro, nos livros que a gente faz, para os inventos, fazemos-lhe sempre constar, que esse invento, esse poema dele, é do padre Horácio Nogueira, em que ele disse, Alentejo, o Alentejo é, na verdade, uma terra esplendorosa, como eu a vejo, formosa, coberta por um fino véu de tulo, como a encanta, vê-la estendida ao sol, vestida ao ouro, tudo nela canta, em couro, e o couro reboa, e ecoa na amplidão do céu azul. Pois, foi assim, que nasceu dentro de mim, sem que ouvisse, sem que fizesse reparo, a estrela do brilho raro, minha estrela da planície. O padre Horácio Ferreira foi que escreveu, e nasce daí. Nasce daí, e este nome foi proposto pela menina celeste, pela senhora que esteve no princípio do Orfeão. Independentemente, na altura, a senhora não querer aceitar, que se nos tornássemos uma associação, foi importante. A senhora teve o seu papel, e que foi preponderante, ao fim e ao cabo, foi o couro da igreja que dá início a uma coisa destas. Felizmente, as pessoas aderiram, hoje, por exemplo, o grupo tem 40 e poucos elementos, 43 elementos, em que temos gente da Comenda, gente da Ferreria, da Ferreria, também da Ferreria, de Avião, de Alvega, Porto Alegre, quer dizer, Iniza. Repare, as pessoas, isto acaba por ser uma coisa interessante, quem gosta, vem. Nós ficamos encantados, e dá-nos um certo alento a quem está na direção, hoje não sou eu, é a dona Marlene, que infelizmente é lá que devia estar aqui a falar, mas infelizmente está junto, morido, morreu-lhe, e essa é a razão pela qual ela hoje não pode estar aqui. Mas o Daniel e a nova direção têm feito, continuam a fazer um trabalho exemplar, e que nos deixam orgulhosos. Eu hoje sou Presidente da Assembleia Geral, por decisão do Sr. Daniel. Porque dei da minha vida ao Orfeão, 24 anos e meio à direção, é bom dizer, quer dizer, é um orgulho muito grande. Sendo eu o Norteño, aparecendo aqui, as pessoas confiarem em mim, porque não sendo da Terra, tive esse privilégio, sou tratado como um filho da Terra. Sempre me respeitar, sempre respeitei toda a gente, mas como deve calcular, é preciso alguma, como é que quer dizer, não queria utilizar uma palavra engraçada, não sei, mas é preciso algum arcabouço para se lidar com pessoas adultas. A gente lida com pessoas com mais idade que nós, muitas vezes temos que ter alguma ponderação nas palavras, impor regras, mas tem que ter algum sentido de responsabilidade para não oferir suscetibilidades, como sabe, é sempre complicado.